Oi. Isso significa que por causa de uma zoeira onde todo mundo se divertiu, a gente pode ter ajudado a encontrar a cura de uma doença desgraçada. Isso é legal, pra caralho. Não teve sua desgraça em 2016. A minha família deve estar muito orgulhosa de mim, cara. Propagando um... Não é, não é, filho. Impressionante. Fica doendo. Não, só. Solta! Gente, que 2017 seja um ano do caralho pra todos nós. Pra você. Principalmente pra mim. Por que principalmente pra mim? Porque eu quero, basicamente, isso. Curtiu esse vídeo? Faz o seguinte, deixa seu like, deixa o seu joinha e escreve nos comentários. Eu leio sempre, escreve nos comentários que tipo de vídeo e que tipo de assunto você quer que eu trate aqui. Nesta sériezinha tão bacana que faço. Seria tá. Mentira, eu faço no porão. Esse é o porão. A gente se vê daqui a pouquinho. Um grande beijo pra todos vocês. Até mais. Tchau! Chega! Chega! Não, não, ah